Tem operação acontecendo, de quem é Silvana? Prefeitura do Rio, Polícia Militar e Ministério Público agora de manhã para demolir uma construção irregular que era do miliciano Adriano da Nóbrega. Olha isso, quem tem as informações ao vivo, olha quem está aqui. Eduardo, tchau. A notícia não espera. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Fachel. Bom dia, Silvana. Bom dia a todos. Eu estou aqui na porta do Parque Municipal de Grumari. Essa aqui é uma área de preservação ambiental. Ninguém pode construir residências aqui. Tudo se construir é de maneira ilegal. E olha só, veja as imagens. Quem construiu uma casa antes de ir para o Nordeste for agido? O capitão Adriano da Nóbrega, o miliciano acusado pela polícia, por investigações do Ministério Público. Essa casa, ele se escondeu. Ficou escondido antes de viajar para o Nordeste, onde foi morto por policiais militares lá da Bahia. Essa casa foi destruída. Era uma casa que fugia ao padrão de algumas casas de moradores muito antigos, que moram há muitos anos aqui. Então, desde 2001, não pode ser mais construída. É uma área ambiental de preservação. E olha só, foi tudo destruído por funcionários da Prefeitura. E essa casa tinha retoques de casa de construção de pessoas com dinheiro, com o maior padrão aquisitivo. Então, o Ministério Público, o GAECO acompanhou, a Polícia Ambiental acompanhou e também a Secretaria Municipal de Ambiente. Então, construções irregulares, a Prefeitura passa recado, principalmente até de milicianos. No caso, o capitão Adriano da Nóbrega foi morto em fevereiro de 2020. Ele ficou escondido aqui pelo menos por duas, três semanas, segundo as informações passadas aqui pela polícia, pelo Ministério Público. Eu volto com você, Flávio Fachel, Silvana. Obrigado. Olha, muito obrigado, Eduardo, tchau ao vivo no Rio de Janeiro. Silvana, a casa ali, boa, hein? É. Não era pouca coisa, não. Você viu o que ele falou? Com o material ali de gente que tem dinheiro. Gente que tem dinheiro, com certeza. Mas está indo tudo para o chão, né? Já foi. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?